Opa! Bom, então agora a gente vai ver uma outra maneira de determinar equações de reta. Ó, o negócio é o seguinte, conselho. Não dê uma de malandrinho e fique observado apenas eu resolver os exercícios. Pause o vídeo, tente resolver você mesmo e depois confira as respostas. Determine a equação da reta que passa pela origem do sistema cartesiano e pelo ponto 2,1. Bom, então a gente já tem os dois pontos, né? Esse aqui é o O maiúsculo, tá? Porque se eu colocasse só a bolinha e daria impressão seria zero, mas é o ponto O de origem. Bom, então apenas para exemplificar, ela passa por esse ponto e pelo ponto 2,1. Esse ponto eu chamei de P. Então ela vai passar por esse lugar ali, né? Então eu já sei que o coeficiente angular dela é positivo e o linear é zero, né? Logo, a maneira rápida, simples e direta aí da gente fazer é utilizar esse processo aqui. Então X, Y, 1 e 1, passe pelo ponto 2,1 e 0,0. Repete as duas primeiras colunas. Então nós vamos ter X, 0 e 0. Então isso é igual a X. 0, 0, 2Y. Olha lá, então X mais 2Y é 0. Acabou? Acabou. Ele não perguntou, ele não pediu se era 1,2. Então acabou, acabou. Ele não especificou qual tipo de reta você queria, né? Mas eu vou colocar reduzido aqui, ó. Então 2Y é igual a menos X e Y é igual a menos X sobre 2. Bom, note que tem alguma coisa errada. Por que tem alguma coisa errada? Ué, porque essa reta é crescente e aqui eu encontrei o coeficiente angular negativo. Talvez vocês não tenham percebido, mas eu cometi um erro de propósito aqui, ó. Na hora que a gente multiplica subindo, a gente não troca o sinal da operação. Então aqui é menos 2Y. Logo aqui é menos, menos com menos é mais, aqui fica positivo. Então é uma maneira de você meio que, entre aspas, conferir sua resposta. Você já sabe que ela é crescente, ó. Aqui teria que ser positivo. Se eu não tivesse feito o desenho, talvez esse erro passaria despercebido, né? Mas, como a gente fez o desenho, falou, ó, tem alguma coisa estranha, tá certo? Bom, então é isso, tá? Essa é a reta que passa por esses dois pontos e essa é a equação reduzida dessa reta. Determine a equação geral da reta R em cada um dos casos abaixo. Então agora já foi dado pra gente, né, o desenho dessa reta no banco artesiano. Bom, então a gente tem que procurar dois pontos dados. E aqui já tem, ó, esse é o ponto 3, 0 e esse é o ponto 0, 3, né? Aqui o Y é 0 e aqui o X é 0, ok? Portanto, né, ó, essa aqui, essa reta tem nome. Então essa vai ser a equação da sua reta R. Vai passar pelo ponto 0, 3 e também pelo ponto 3, 0. Ok. O que a gente sabe desse determinante? Tem que ser 0, né? Ó, esse cara tem que ser 0. Então vai dar 3X, 3Y e 0. 3X mais 3Y, 0, menos 9, 0 e 0. Pronto. Simplifica tudo por 3, é obrigatório fazer essa simplificação, tá? Opa, copiei 3 de novo aqui. Muito bem. Então essa é a equação da reta, essa é a geral. Como o exercício não especificou-se, que é a geral reduzida, eu sempre opto pela reduzida. Porque ela me dá informações mais consistentes. Portanto, a sua reta R tem essa equação aí. Ela é decrescente e ela corta no Y na altura 3, né? Vejamos esses aqui, ó. Os dois pontos são 4 e 2. Então esse aqui é o ponto 4 e 2. E esse aqui é o ponto 2 e 0. Muito bem. Portanto, a equação da sua reta R vai passar pelos pontos 2 e 0, 4 e 2. Vamos repetir aqui as duas primeiras colunas. E eu sei que esse cara tem que ser 0. 0, 4y, 4, 0, menos 2x, menos 2y. Ó lá. Então eu tenho aqui menos 2x, mais 2y, mais 4, é 0. Obrigatoriamente, vamos simplificar tudo por 2. Menos x, mais y, mais 2, é 0. Vou optar pela deduzida. Logo, y será x, menos 2. Essa será a equação da sua reta S. Reta crescente, corta na altura, menos 2. Ok? As retas dadas pelas equações x mais 5y, igual a 5, e 3x mais y, igual a 1, se interceptam. Ou seja, em nenhum ponto ou em algum ponto, né? É isso que a gente tem que fazer. Muito bem. Então, o exercício quer saber se elas se interceptam. Caso não se interceptarem, ok? Se se interceptarem, determinar o ponto de interseção. Bom, então vamos supor que elas se interceptam já. Se elas se interceptam, existe um momento, um local onde elas são iguais, né? Que é aquele ponto. Então, basta igualar as duas equações. Vamos fazer assim? Vamos isolar o x aqui. Ó, 5 menos 5y. Vamos isolar o x aqui. 3x é igual a 1 menos y. x vai ser 1 terço menos 5 terços. Como as equações são iguais, o que a gente tem? Que esse x tem que ser igual a esse x, né? Portanto, 5 menos 5y tem que ser igual a 1 menos y sobre 3. Multiplica tudo por 3. 15 menos 15y, que é menos y, né? Logo, eu tenho que menos 14y é igual a menos 14. Ou seja, y é 1. Ok? Então, essa é a ordenada desse ponto. Eu volto em qualquer uma das equações que eu tenho acima, porque o valor vai ser o mesmo. Eu vou voltar nessa daqui, tá? Então, vamos ter que 3x mais 1 é igual a 1. Ó, então 3x é 0. x é 0. Portanto, esse ponto de interseção vai ser quem? Vai ser o ponto 0. Ok? É assim que a gente trabalha com esse tipo de exercício. Determine o valor de m na reta r para que as retas r e s se cruzem no ponto 2, 2. Bom, se elas se cruzam no ponto 2, 2, em particular, a reta S passa por esse ponto. Verifique. Joga 2 e 2 aqui. Vê se isso vai dar 0. Ó, 6 mais 8, 14. Menos 14, 0. Fechou. Então, eu quero que essa reta também passe pelo ponto 2, 2. Então, eu nem preciso usar, na verdade, essa outra equação. Basta jogar esse ponto aqui, ó, e descobrir o valor de m para que o 2, 2 faça parte dela. Ou seja, 2m menos 2 vezes 2 é 0. Joguei o ponto 2, 2 aqui, tá? Então, 2m é igual a 4, m é igual a 2. Ou seja, se a sua reta for 2x menos 2y, ou seja, x igual a y, né? Olha lá. Se a sua reta for essa, ambas irão se cruzar no ponto 2, 2. E só tem esse caso, tá? Um triângulo tem como vértices os pontos A, B e C. Sabe-se que a reta x é igual a k divide o triângulo ABC em duas regiões de mesma área. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o valor de k é igual a... Bom, é um exercício bem interessante da UFMG. Deu pra gente os três pontos, né? Que são os vértices do triângulo. Diz-se que esse triângulo, ele é interceptado por uma reta x é igual a k. E essa reta divide o triângulo em duas regiões de mesma área. Note que dividir em duas regiões de mesma área não quer dizer que ele corta o triângulo ao meio, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter aí áreas diferentes, né? Regiões diferentes com áreas iguais. Bom. Bom, então vamos fazer um esboço desse desenho e ver o que está acontecendo. Aqui todos os valores são positivos, vai estar todo no primeiro quadrante, né? Ou melhor, os valores. Um, dois... Vamos fazer um esboço aqui, então, desse desenho. Note que não tem nenhum valor negativo aqui, né? Então, vai estar todo nessa região. Então, zero, um, tá aqui. É, zero, nove, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nove. E o quatro, nove. Então, um, dois, três, quatro. Né? Então, tá aqui. Bom, esse aqui é o seu ponto C, esse é o seu ponto A e esse é o seu ponto B. Então, o seu triângulo está aqui, ó. Note que esse triângulo é retângulo, né? Porque esse cara é paralelo ao eixo X. Então, isso aqui tem que ser no vento. Bom, aí o que a gente sabe? Que é quatro. É... Que tem, então, uma reta aqui. X igual a K, então é perpendicular ao eixo X, né? Que vai dividir esse triângulo em duas regiões de mesma área. Bom, é nítido que esse valor tem que ser menor que dois. Porque de dois até quatro, o lado que sobra do triângulo é muito menor do que o que está do lado esquerdo. Então, sei lá, vamos colocar ele por aqui, assim. Então, aqui está a posição K. X igual a K. Certo? Aí nós vamos ter aqui dois pontos. Bom, dá para você meio que fazer uma análise já das respostas. Porque, por observação, a gente sabe que esse K tem que ser um valor menor do que dois. Ó, dois raiz de dois. Né? Raiz de dois, vamos jogar 1,4. Que dá 2,8, né? 2,8 menos 2, 0,8. Tá. 4 menos 2 raiz de dois. Então, dois vezes isso aqui dá 2,8. Né? 2,8. 4 menos isso dá 1,2. 4 menos 1,4. Ó, esse cara aqui dá 2,6. Tá? Esse aqui a gente pode eliminar já. Né? Então, a gente já sabe que a C está fora. Se fosse para eu chutar, eu chutaria a letra D. Porque esse valor está muito pequeno. Né? Está muito perto do eixo Y. Isso que dá 0,6 mais ou menos. Isso que deu 0,8, né? Então, assim, eu arriscaria esse, que é 1 e pouquinho. Certo? Mas vamos lá. Alguma informação que a gente tem extra, então, é que essa área, essa região 1 mais essa região 2, formam o triângulo todo. E que essas áreas são iguais, né? Então, essa área 1 é igual à área 2. Tá? Bom, então, se você for calcular essas áreas, ó, Esse aqui é um triângulo retângulo também, né? Posso fazer base vezes altura. Esse aqui é um trapézio retângulo. Então, é a soma das bases vezes altura sobre 2. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular a área 1 primeiro. O que seria a área 1? A área 1 é a área de um trapézio. Muito bem. Como é que é a área de um trapézio? É a base maior, que vai de 1 a 9, então, é o tamanho 8. Mas a base menor... Quem que é a base menor? Esse segmento aqui, ó. Esse segmento X aqui vale K. E o Y? Eu ainda não sei. Esse Y aqui é 9. E o X também é K, né? Então, a base maior, que é 8, mais a base menor, que é... Tudo é 9. Esse pedaço é Y. Então, isso aqui é 9 menos Y. Vezes a altura. A altura é esse pedacinho aqui, ó. É o K. Sobre 2. Muito bem. A área 2 é a área de um triângulo. Retângulo ainda por cima, né? Então, fica a base vezes a altura, sobre 2. Isso é a base. Esse tamanho aqui. Então, tudo é 4. Esse pedaço é K. Então, é 4 menos K. Vezes a altura. A altura é isso aqui, ó. É esse mesmo tamanho aqui, né? 9 menos Y. É o mesmo segmento. Sobre 2. Bom, aqui não dá pra gente encontrar ainda. Porque, veja, você tem duas letras aqui. Você tem duas aqui também. Se você igualar uma com a outra, não vai chegar em lugar nenhum. Vamos precisar de uma terceira saída aqui, ó. Vamos pegar esse ponto. Porque eu sei que esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, o último ponto aqui, P, eles são polineários. Então, o determinante envolvendo esses três pontos tem que dar zero. Então, vamos lá, ó. Então, é o ponto 4, 9. É o ponto K, Y. E é o ponto 0, 1. Ó, eu sei que esse determinante tem que dar zero, porque esses três pontos são alinhados, né? Então, vamos repetir essa primeira coluna. Isso dá zero. Então, 4K mais zero, mais K. Então, 4Y, não falei K, né? Mais K, zero, menos 4, menos 9K. É igual a zero. Isso aqui dá menos 5K. Opa, perdão. Então, estou somando Y com K, aí não dá, né? Então, isso aqui dá 4Y menos 8K, menos 4 é zero. Dividi tudo por 2, por 4, aliás, ó. O que a gente vai fazer, então? Vamos assumir que esse Y dá aqui, ó. Né? Vou colocar tudo em função de K. Ó, então, seu Y vai ser 2K mais 1. Aí, no lugar desse Y aqui e desse Y aqui, a gente coloca 2K mais 1. E o que a gente sabe? Que essas duas áreas são iguais. Então, eu vou igualar essa equação com essa. Essa aqui é a equação 1. Essa é a 2. Então, eu vou igualar a 1 com a 2. E aí, eu vou substituir no lugar do Y, 2K mais 1. Então, aqui é 2K mais 1. Então, vai ficar 17. menos 2K mais 1. Então, menos 2K menos 1. Vezes K sobre 2. Isso é igual, que é a mesma coisa, ó. 4 menos K. 9 menos Y. Então, vai ficar 9 menos 2K menos 1. Né? Sobre 2. Esses dois aqui vão embora, né? Distributiva dos dois lados. Não tem jeito, Paulo. Aqui, ó. Vai dar 16 o número, né? Então, vai ficar 16K. Menos 2K quadrado. Aqui, ó. Vai ficar 9 menos 1, que é 8. Então, o número aqui é 8. Aí, 8 vezes 4 é 32. 8 vezes menos K é menos 8K. 4 vezes menos 2K, menos 8K de novo. Menos K menos 2K. Então, vai ficar 2K ao quadrado. Então, nós vamos ter, ó. Menos 4K quadrado. Esse daqui dá menos 16K. Ele vem positivo. Então, vai ficar mais 32K. E o número que sobra é 32. Então, menos 32 do lado de K. Ah, tá uma equação de segundo grau. Divide tudo por 4, né? Então, vai ter que menos K ao quadrado mais 8K. Menos 8 é 0. Bom, vou fazer delta, né? Continuar de K, ó. Então, delta disso daqui vai dar B ao quadrado, que é 64 menos 4A, que é menos 1, vezes C, que é menos 8. Vai ficar 64 menos 32, né? Que dá 32. Então, quem vai ser o seu K? Vai ser menos B, então, menos 8, mais ou menos a raiz de 32, sobre 2A, menos 2. Então, nós vamos ter dois valores de K aqui, ó. Esse raiz de 32, gente, lembra que 32 é 16 vezes 2. Então, é 4 raiz de 2. Esse aqui é menos 8, mais ou menos 4 raiz de 2, sobre 2. Bom, o valor negativo a gente pode expressar, porque a gente viu que esse cara está no primeiro quadrante. Se você pegar o valor negativo, esse K vai dar negativo. Ele está ali do outro lado do eixo. Então, vamos tomar apenas o valor positivo aqui, ó. Que é menos, né? Então, menos 8. Ah, vamos simplificar tudo por 2. Aí, vai ficar positivo e negativo aqui. Então, vai ficar 8 menos 4 raiz de 2. Aí, como eu estou dividindo por 2, o que nós vamos ter? Vai ficar 4 menos 2 raiz de 2, né? Ó, 4 menos 2 raiz de 2. Ó, que eu tinha meio que chutado, né? Eu falei que se eu fosse chutar, eu ia chutar a letra B, ó. Então, realmente deu a letra B. Portanto, se o K for 4 menos 2 raiz de 2, numa questão aberta, obviamente, essa resposta teria que ser dada assim, né? Porque você pode colocar o 2 em evidência ali. Então, se você pegar uma reta na posição 4 menos 2 raiz de 2, você vai cortar esse triângulo de forma que as duas áreas serão idênticas, né? Exercício bem interessante, né? Passa a fazer direitinho aí, que a gente vai, sem querer, descobrindo o caminho, tá certo? Esse exercício, então, utilizou a área de trapézio, a área de triângulo, colinearidade de pontos, que é mais... E só a equação do segundo grau. Muito interessante. Gostei bastante desse exercício.